É isso que eu ia te perguntar de início Eu, na minha cabeça, é a mesma discussão que o futebol Ah, vamos criar uma lei Para incoibir a violência no futebol Querido, vem cá Já não tem uma lei para a pessoa que comete a violência? Por que eu preciso de uma lei para o futebol? Eu não lembro parecido isso É ridículo É ridículo É completamente desnecessário O que no Brasil tem demais Não é político Não é gente chata Não é gente polarizada de lado ou outro Que existe no Brasil uma quantidade de lei E no Brasil tem leis que pegam Olha que coisa ridícula É a falta de cultura É a falta do que? Da organização moral e cívica que a gente tinha lá na escola Você? Chato pra porra Não é chato nada, cara Você não foi aos Estados Unidos? Foi, muitas vezes Quantas bandeiras tem nas casas dos americanos? Então, mas no Brasil você coloca lá Não, você é do partido Cara, hoje mesmo Eu gostei do meu Instagram De um americano Um entregador do FedEx Que viu a bandeira americana Ele desviou pra não encostar Mas não pode E o brasileiro os lixeiros Pegando lixo com a bandeira do Brasil Então, cara Ela não pode encostar no chão Que isso, cara Ela quando vai ao mastro Ela tem que estar iluminada Se acabou a iluminação Tem que tirá-la de lá Você tem que ter São símbolos nacionais Eu também acho Em matéria de símbolo nacional Você tem que ter respeito Se você não ama o seu país Você não ama a sua casa E respondendo e voltando a sua pergunta Dessa situação Dessa criação dessa lei Nós já temos instrumentos Apesar de extremamente retrógrados E eu vou tentar explicar pra você É a situação de calúnia, injúria e difamação Ponto Acabou Se eu tô no seu canal E ofendi alguém aqui dentro Ah, o Rica vai ser processado por conta disso? Não Mas eles podem tirar o meu canal do ar, por exemplo Então, mas eles não podem Eles não podem Mas consegue Sim, eles vão ter que fazer o que? Peraí Aquilo ali é algo ofensivo a alguém Eu estou trazendo um risco à coletividade Ou estou denegrindo a imagem de alguém Aquela parte daquela Isso é censura? Não Eu cometi um crime Eu fui falar que o Rica Ele é corintiano Crime grave Crime grave Não é grave? Então, se esse crime é grave Eu tenho que Vamos parar com isso daqui Vamos editar isso Essa parte é ofensiva Então você vai responder por isso Respondo Você não, eu, né? Eu, Evandro Eu sou entrevistador Você é entrevistador O dia que eu começar a responder por isso Ficou louco Acabou Mas isso é que é o perigo desta lei É isso O perigo dessa lei E ela é necessária? Não Existe uma lei de proteção de dados, LGPD Ela já traz Coisa pra caramba desnecessária Uma quantidade de verbos Dentro dessa lei Que é absurdo Então é melhor Pra que fazer uma outra lei? Qual a lei no Brasil Que pega? É aquela Que mexe no bolso do cara É a lei do quê? Pô, eu posso passar Nós estamos no Rio de Janeiro Barra da Tijuca Se você pegar a Avenida das Américas De ponta a ponta A 100 km por hora O que vai acontecer? Você tá falido Porque você vai tomar 50 multas Então, essa funciona A lei seca Louvável Linda Maravilhosa Ela funciona Por quê? Porque é 3 mil conto É a única coisa que funciona Na Barra da Tijuca Mas não é a única coisa Que pode funcionar O que tem que funcionar É o respeito ao cara É o respeito às outras leis Mas por quê? Desconheço a lei Ninguém pode dizer Que desconhece a lei Mas a quantidade de lei Que tem no Brasil É absurda É absurda Música 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 Legenda Adriana Zanotto